Que cervejinha gostosa! Amado, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, o seu Breja Maníaco, que é o nosso Papo de Bar, sempre provando aí essas maravilhas do universo cervejeiro, cervejas artesanais e especiais. Repense cerveja! Então pessoal, essa cerveja foi criada pelos modos em 1240 na abadia de Notre-Dame-de-Lef, uma cidade chamada Namur, no sul da Bélgica. É isso aí galera, essa cerveja aqui, eu já provei, acho ela fantástica, fantástica. É o seguinte, aqui não diz o rótulo, não achei BU, mas pra estar dentro do estilo tem que ter 15,30 de BU, ela possui 6,6% de teólico, o copo dela é o copo trapista, e ela harmoniza com pratos leves, queijo, salada e peixe. Mas Fábio, conta mais um pouquinho do estilo pra gente. Bom, história que acabei de falando, vamos aí viajar a Baixa Idade Média, século XIII. É muito bom, essa cerveja. Essa cerveja, a gente não sabe se a receita é a mesma feita em 1240, tanto que aqui no rótulo consta que ela tem cereais não maltadas, a gente não sabe. Então, os monges produziram a cerveja a partir de 1240, já pra criar fundos pro monastério se manter. E também por causa do frio, era muito frio por conta de alimentação também. A cerveja era vista nessa época como um alimento. Então, eles bebiam a cerveja pra se aquecer, eles produziam também pra vender, pra gerar fundos pro monastério, e eles foram vendendo, foram divulgando a cerveja, foi tendo sucesso, até a Revolução Francesa. As tropas da Revolução Francesa destruíram parte do monastério, e eles só voltaram a reproduzi-la já no início do século XX, em 1902. Em 1987, ela foi vendida pra empresa Ambev. Então é isso aí, galera. Ela faz parte agora da nossa querida Ambev, e sua fórmula original pra ficar dentro do estilo, ela usa o malte Pils Belga, maltes aromáticos, cepas de leveduras belgas. Cepas de leveduras belgas. Açúcar. Vale lembrar que essa é considerada, é chamada na Bélgica de Pilsen Belga. Isso aí, é uma Pilsen Belga. Você vai na Europa, em cada esquina, em cada bar você encontra uma left, cara. É uma visão dos deuses. Então vamos lá pra esse anúncio. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos. A nossa. Bom, eu já vou de nota. Essa é uma das minhas queridinhas. Apesar de eu não ser muito fã dos estilos belgas, dentro desses estilos, existem algumas cervejas que eu gosto bastante. Vocês, quando forem comprar, vocês estão conhecendo esse universo cervejeiro conosco. Quando for beber, a sensação que vocês terão é de ter um adocicado. Então, adocicado. O aroma é um aroma que vai remeter um pouco a frutas, a fenóis de limão, laranja. O amargor é moderado. Amargor é moderado. E a cerveja é muito boa. Tem uma drinkability muito boa. A espuma é cremosa, densa. Tem uma formação com boa durabilidade. Eu gosto muito dessa cerveja. Eu gosto muito dela. Pra mim, a nota nota noge. Cara, cerveja... O Fábio já falou tudo o que tinha que falar sobre ela. Você sempre... Quando você bebe, assim, o sabor frutado, ela é bem aromática. Cara, a cerveja é sensacional. Sensacional. Pra quem tá começando a beber também, entrar no cervejeiro, é... Nota 10. A cerveja, você começa aquela fase de transição de beber menos bebê qualidade. É uma cerveja sensacional. Vale. Vale a pena. E você encontra em qualquer mercado aí do Rio de Janeiro hoje. Tem outros rótulos dela também que são muito bons. A gente vai falar futuramente. Pra mim, a nota 10. É, é. Como você falou, essa cerveja, pra quem tá iniciando, é tranquila, cara. Ela é muito gostosa dessa cerveja. Eu também não sou muito fã do estilo belga, mas essa cerveja é demais, cara. O gosto dela, ela não dá o retrogosto da Margot. É bem suave a Margot dela. E... É uma cerveja... Boa. Ótima pra ser bebida. Minha moto é 10 também. Isso aí, galera. E a gente vai ficando por aqui. Se for dirigir... Não beba. Se for beber... Chama a gente. 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 Obrigado.